Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo E Rocket League anunciou o Summer Road Trip Event Um evento de verão, alguma coisa assim Que vai trazer de volta alguns carros que já foram oferecidos pelo jogo Alguns carros diferenciados O evento vai começar no dia 1º de julho e termina no final do mês de julho O primeiro veículo que retorna o jogo é o Ford F-150 Que o Ford F-150 vem em um evento especial Numa perçaria realizada pela Ford e a Rocket League Ele vai voltar no dia 5 de julho em um bundle chamado Red, White & Boom Bundle No dia 8 de julho vai vir o Kit Bundle Que eu acho que veio o carro da Supermáquina Que não fala qual carro vem, mas provavelmente seja esse o carro No dia 15 de julho veio o DeLorean do De Volta para o Futuro Inclusive eu já tenho esse carro aqui no jogo E no dia 22 de julho veio o Jeep Wungler do Jurassic Park Para completar o evento Se você não tem nenhum desses carros e deseja obtê-los Principalmente o Ford F-150 Porque não é um carro que aparece muito no jogo É um carro especial E não vai aparecer muitas vezes Então você pode obter a partir desses bundles Tá ok? É só esse o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, dê um like Se inscreva no canal Até a próxima Tchau!